Até agora, as regiões sul e sudeste do país eram as únicas que não tinham cursos de formação indígena. A Universidade de Santa Catarina vai receber alunos dessas duas regiões. Coordenador, boa noite. Como é que funciona? Quais são as características desse curso de formação indígena? Bom, a formação indígena visa exatamente habilitar 11 mil professores e professores que sejam bilíngues e interculturais para atender as escolas indígenas que estão situadas nas terras indígenas do Brasil. Ou seja, é uma formação específica para um ensino que é diferenciado. Exatamente. Principalmente nessa questão da pedagogia indígena que é levada em consideração. A teoria e prática sempre junto, bilíngue, valorizando a língua do aluno das comunidades indígenas e que seja transdisciplinar. Porque a cosmovisão indígena não é disciplinar, não é fragmentada. A vida é considerada como um todo. E a formação do professor para trabalhar com esses alunos precisa seguir essa diretriz que já é preconizada pela nossa Constituição Federal de 88. E como é que está a implantação desses cursos em todo o país? Hoje nós temos 23 cursos em funcionamento em 20 instituições de ensino superior, federais e estaduais. E a meta agora é ainda incluir mais 6 ou 7 mil professores, já que 4 mil já estão em processo de formação, ou já concluir a primeira etapa da formação. Tá certo. Muito obrigada pelas suas informações.